Fana, Fana, é o Bom Irã. Não. Não, Fana. Ninguém quer ver nada. Pois não? Tens um óbvio. Tens óbvio. Vamos a isso. Muito obrigada. Chamo-me Felipe Arruas. Já tenho saudades dos outros da casa. Muito obrigada. Obrigada ao staff. Estava a dizer que não se vieram para cá na presença hoje. Não só por mim, mas pela casa de muito novo. E virá a musica ao vivo. Aos músicos também. Os Matias de Mato. Dizem que as pessoas que não são. Somos uma espécie. A vida de perto. A vida de perto. Muitas. A vida de perto. A vida de perto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL